O assalto no interior de Vitorino foi na linha Caravaggio. O grupo chegou por volta das 5 horas da manhã, na propriedade da família da Cleonice Polazo. Para chegar até o local, utilizaram o veículo Gol, furtado em Vitorino, do seu Roberto Simão. Encostei na frente de casa, de noite, por volta de 11 horas. Aí eu tenho outro carro parado, encostei de ré na frente da minha residência. Encostei no outro carro já para não facilitar o roubo. Daí eu passei mal a noite e apaguei. Daí disse que meu vizinho levantou com as 3h30 da manhã, 4 horas. Diz que viu os indivíduos empurrando o carro. Mas ela achou que era da família, que era a nossa. Daí ela não deu bola. Daí de manhã cedo que eu levantei, que eu senti falta do carro. O Gol, inclusive, tinha uma característica na porta, exatamente o que o pessoal viu aqui. Sim, uma porta prata, de outra cor, um Gol azul, um Golzinho bola. Mas foi em torno de 3h30, 4h que meus vizinhos escutaram ele, funcionaram e saíram funcionando com ele. Cleonice Polazzo, esposa de Revelino Polazzo, que foi levado refém pelos criminosos, contou para a equipe da TV Sudoeste o drama vivido pela família. Me colocaram no quarto lá e já pegaram meu marido, me pularam para o show. Estavam em quantos? Em três. Só eu, meu marido e a nenê. Estavam com máscara, assim, ou cara limpa? Cara limpa. Tinha um só que estava de máscara e boné preto. Que tipo de armas a senhora viu, assim, que eles estavam usando? Só uma faca. Uma faca. E agiram, assim, com violência? Andou, né? Se a gente não entregasse dinheiro, eles matariam meu marido, só com a faca no pescoço. Mas, assim... Foram violentos, né? Sim, me bateram também na cabeça, porque a gente falou que não tinha dinheiro em casa e eles falaram que eles sabiam que a gente teria dinheiro em casa. Mas, assim, deram uns chutes, bastante, mais no meu marido. Foram. Bom, e aí levaram os carros da família? Levaram os carros e a televisão, a princípio. A polícia trabalhou no caso desde que tomou conhecimento. Trabalharam na operação policiais do 3º Batalhão, Rotam, Rocam, Serviço de Inteligência, RPA e a Polícia Civil de Santa Catarina. Segundo o capitão Benjamin, a ação criminosa começou em Clevelândia. Esses indivíduos vieram para a nossa área aqui da primeira companhia e entraram no município de Vitorino, realizaram um furto de mais dois veículos, né? E neste local, nesse município, resolveram, então, realizar uma ação criminosa numa residência, roubando a casa de uma família de madrugada, mantendo a família em cárcere, a filha e a senhora ali da propriedade num quarto, num cômodo. E o seu marido, o responsável ali pela residência, foi feito refém, encaminhado junto com os veículos. A família possuía dois veículos, um Ford, um Toyota Corolla e um Volkswagen Gol. Esses dois veículos também foram roubados por esse grupo, né? Um grupo criminoso de seis pessoas, duas mulheres maiores de idade, quatro homens, desses quatro masculinos, né? Um maior de idade e os outros três menores de idade. Renderam a família de posse de facas, arma branca. Após esse fato, eles saíram pelo interior de Vitorino e também São Lourenço do Oeste. Foi o local, inclusive, onde o refém conseguiu se desvencilhar e abrir o porta-malas e fugir desse grupo criminoso. Após a gente ter essas informações, continuaram as diligências, né? E com as informações da própria vítima, porque só um deles estava encapuzado, a gente apresentou algumas fotos e conseguimos identificar os suspeitos ali, os possíveis autores. E em cima dessas diligências, realizamos a prisão, na maioria deles, no bairro Alvorada, onde esse grupo estava em duas residências naquele local. E as duas femininas estavam no UPA, em razão de um corte durante a fuga, em uma delas, que cortou de forma profunda o braço, necessitando de atendimento. E como ela foi até o UPA, atendida pela equipe do bombeiro, nós realizamos a prisão dela e da comparsa, que estava junto ali, acompanhando ela, nessa unidade de saúde. O capitão informou ainda que eles estavam sob efeito de entorpecentes. Eles já cometeram a ação sob efeito de maconha e cocaína. Inclusive, em um dos veículos, deixaram essa porção de droga, que também foi apreendida, junto com os demais carros. Os veículos todos foram recuperados. Dois gols, um Monza, Corsa, Corolla, armas de fogo e branca. Nós tivemos, no total, então, cinco veículos que estavam, três deles furtados e dois produtos de roubo, nessa ação dos marginais. Mais um veículo que foi retido no local onde eles foram abordados, que é um veículo que já realizou vários furtos qualificados aqui na nossa região, que foi apreendido em frente à residência e foi encaminhado juntamente. A porção de entorpecentes, ali que estavam junto, uma espingarda, que acreditamos ser do calibre 36, e os dois celulares das vítimas. Nós tínhamos uma quantia de 200 reais em dinheiro que teria sido levado na hora do roubo na casa, mas esse valor também já não foi mais localizado. O grupo já tem passagens. Um dos integrantes é mais conhecido das equipes policiais. Há vários anos, realiza furtos de veículos. E grande quantidade na nossa região se especializou nessa área e agora partiu para as ações de roubo. E os demais, certamente, são corrompidos por ele. Dois desses menores estavam apreendidos no SENSE juntos. Segundo eles, foram postos em liberdade na sexta-feira da semana passada e já estão novamente retornando para apreendidos. E as mulheres ainda não temos informação de exatamente o que levou elas para a atividade criminosa, mas certamente tinham envolvimento com os ilícitos e com esses marginais em outras ações.